Fala galera, Lucas Magela gravando mais um vídeo pra vocês aqui no canal E o assunto de hoje é o homem aqui, ó Famoso, Irã, vulgo, luva de pedreiro E o que eu quero falar com vocês aqui hoje Não é sobre os chutes magníficos que ele dá Não é sobre as pinturas, não é sobre o contrato Eu quero falar aqui de uma das coisas que quase ninguém tá comentando Mas que eu percebi que ele é um cara inteligente pra caramba Mais fora do que muito empresário grande aí, hein E vou te falar que esse cara vai ganhar muito dinheiro Lógico, uma coisa afirma pra vocês aqui Hoje o dinheiro está principalmente onde está a atenção Por exemplo, se você pega uma influenciadora Por exemplo, Jade Picon, que tava no Big Brother recentemente Que tem lá seus mais de 15 milhões A publicidade dela ali vai ser mais cara Do que o do influente aí da sua cidade Influência Enfim, o Irã tá crescendo muito Apesar do nicho dele ser o futebol e os vídeos próprios Isso vai ser muito bom pra ele Tanto que olha a lista de coisas que aconteceu com ele nos últimos dias, hein E o porquê que eu tô falando que esse camarada é muito inteligente Quando eu digo inteligente aqui, não quero dizer especificamente Por exemplo, ah, ele é bom em matemática, ele é bom em português Ele é um cara, né, bom nas matérias da escola Não é isso O que eu quero dizer pra vocês Que se você pegar hoje qualquer coach famoso Até um sem fama também, né, vai saber O que que acontece? Uma das coisas que eles vão querer falar e trabalhar com você É o tal do mindset Se a gente traduzir, seria mentalidade E quando um coach fala sobre Você tem que ter um mindset foda, um mindset acima da média É uma mentalidade forte, uma mentalidade acima da média Falando em mentalidade Vou deixar pra vocês na descrição um link Onde você vai entender tudo sobre o que é E como melhorar o seu mindset Como melhorar a sua mentalidade Pra você poder se destacar, seu indivíduo fora do ponto Fora da curva E o porquê que eu digo aqui que o Irã, Luva de Pedreiro Tem esse mindset Veja o vídeo a seguir E a gente volta comentando a respeito O significado da luva Porque eu assistia muitos jogadores jogando de luva E eu disse, quer saber de uma? Vou usar essas luvas aí pra me inspirar Igual eles jogando bola Aí eu fui na casa de construção, de obra E comprou uma luva de Pedreiro Aí quando eu fazia os vídeos com essa luva Todo mundo me chamava de Pedreiro, luva de Pedreiro Aí só me criticando, me criticando Vou de Pedreiro comprar uma luva boa Uma luva de marca, da Nike Eu disse, quer saber de uma? Eu vou jogar esse apelido pra mim, pra ninguém me chamar mais Como incentivo Por isso que eu botei luva de Pedreiro É por isso que todo mundo me critica Aí eu não ligo O importante é isso, não ligar igual eu Fui muito criticado Mas como eu sou brasileiro Eu não ligo pra crítica pra nada Nós somos os melhores, graças a Deus Por isso que eu tô aí, graças a Deus Luva de Pedreiro internamente invadindo o mundo Aqui praticamente ele fez aquele ditado valer Que é Se a vida te der um limão Faça uma bela e gostosa limonada Por que eu tô falando isso? Possivelmente você aí que tem sonhos Quando você conta pra alguém Ou então quando as pessoas buscam na sua vida E descobrem que você tem vontade de realizar algo As pessoas vão te ridicularizar Principalmente quando você sai do ponto de inércia Quando você sai ali e começa a se movimentar Pra sair da sua zona de conforto Aí é que as pessoas vão te criticar muito Porque existem muitas pessoas que tem sonhos Mas não tem coragem de mover um dedo Uma palha pra que aquilo aconteça E o Irã é uma pessoa que vale a pena se espelhar Porque jovem vem de um lugar Pobre, de família, humilde E aí que tá Ele não tinha dinheiro pra ir lá e comprar uma luva Igual, por exemplo De um goleiro, sei lá, famoso De um jogador famoso de linha Lá na Europa Clima de frio Jogador com blusa manga longa De luvas Pra ficar bonitão naquele speak Não tinha dinheiro Ele tinha uma opção que era Ah, vou parar de gravar vídeo Porque eu não tenho condições de ter uma luva Pra fazer o personagem que eu queria fazer Eu não consegui imitar os caras Então eu vou sentar, vou chorar E não vou produzir meu conteúdo Primeiro ponto O que ele fez? Vou comprar a luva Que está mais próxima de mim Às vezes Você não precisa fazer o negócio perfeito Você tem que simplesmente ir lá e fazer E vai aperfeiçoando e aprimorando De acordo com o que você tem Até porque quando eu julgo algo perfeito Eu não posso ser injusto comigo De, por exemplo, pensar Nossa, fulano de tal Tá com uma vida muito boa Mas talvez o ponto de partida do fulano Foi a mil quilômetros de distância de mim Essa pessoa começou a vida Bem acima de mim Então qualquer passo que ela der Ela vai estar bem Vou dar um exemplo aqui Que saiu na mídia esses dias Eu acredito que esse fato Deve ser verdade Onde a Jade Picon A Jade Picon fala o seguinte No jogo da Discord Olha lá Batendo boca E o rapaz fala assim Jade Te admiro muito Porque você com 20 anos Conseguiu sua liberdade Independência financeira Ela interrompe ela e fala Com 20 não Com 13 Espera, calma Tá certo Ela vai fazer trabalhos Fotografia Desde nina Desde criancinha Só que ela veio de uma família boa Por mais que hoje Ela ganhe muito dinheiro Ela já veio de uma família bem estruturada E um exemplo de uma pessoa Que não tem tanto dinheiro Quanto ela Mas que Meio que venceu na vida É o 10G O Douglas Silva Douglas Douglas Santos Sei lá Fez o papel no Cidade de Deus lá Enfim E aí Pelo que ele era E onde ele chegou Cara Ele tá bem demais Ou seja Não se comparar com o outro Às vezes a comparação Que te destrói Então meu camarada Você que tá Em busca de um sonho aí Comece a executar Comece a fazer Hoje Não espere Você estar Com o melhor equipamento Com as melhores coisas Vai lá Simplesmente E faça Se você fizer Malfeito Vamos falar Vamos falar de você Vamos falar Fulano tá fazendo cagada E ela tá fazendo malfeito Se você fizer Bem feito As pessoas vão falar mal Por quê? Ao invés de te elogiar No sentido Nossa o carinha ali Meu vizinho É muito bom Vamos falar Ah lá Tá querendo aparecer O chatão O bobão O bocó Tá achando que a empresa Vai dar certo Tá achando que ele é bom Em alguma coisa Então de toda forma As pessoas vão te criticar E é onde o Irã fala Os meus amigos Começaram a me criticar E aí que tá o mais de sete dele Ao invés de também desistir Primeiro fato Ele poderia ter desistido Por não ter Condições de ter a luva ideal Luva ideal Segundo ponto Crítica das pessoas A maioria Das pessoas Desistiriam dos seus sonhos Isso é um fato Tem muitas pessoas aí Que se ela ouviu um não Ela Ai Vou parar E começa a se esconder Mas o não É normal E aí ele não parou E o que que ele fez Mindset Mentalidade forte Opa O pessoal tá me chamando De luva de pedreiro Ao invés de eu ficar Chateado Aliás Chateado Talvez ele ficou No começo né Porque Ele tava com o sonho De fazer o conteúdo dele E as pessoas Pensam Ah luva de pedreiro Falaram Inicialmente Como forma de crítica Não foi um apelido Nossa Que apelido lindo Luva de pedreiro Algumas pessoas Fosse falaram no início Em tom de crítica E aí o que que ele fez E já que o pessoal Tá me chamando disso Como que eu me protejo É aceitando o apelido Então Já que o pessoal Tá me chamando De lua de pedreiro Eu vou me denominar Com lua de pedreiro Também E aí o apelido Fica sem graça Pra eles Só que inconscientemente O que que ele criou Uma marca Porque irã Se você pesquisar Você vai achar um monte Aí no Instagram No Facebook Você vai achar um monte De irã Agora se você procurar Luva de pedreiro É meio que exclusivo É meio que uma marca Então meio que inconsciente Ele conseguiu Criar essa tal Marca Luva De pedreiro E é por isso que eu falo Que o camarada É muito inteligente Agora Possivelmente Deve ter equipe Que tá ajudando ele E tal Mas não vamos olhar O sucesso do camarada Vamos olhar Quando ele começou E como ele começou Inteligência Persistência E foco Ele queria Criar conteúdo Queria ser o cara Que usava luva Pra ficar igual Os jogadores Não tinha dinheiro Improvisou Começou a ser muito criticado Passou por cima Da crítica E pegou Aquela crítica E usou A seu favor Então esse cara É muito inteligente sim Por que que eu fiz o vídeo Falando do luva de pedreiro Porque na grande maioria Das vezes A gente quer inspirar Somente em pessoas Que estão lá Fazendo 10, 20 milhões Por mês Só que As vezes A gente quer olhar Só aquele momento O ápice da coisa E o luva de pedreiro É um caso Muito interessante De acompanhar Porque ele tá começando A se desenvolver agora Acabei de passar Pra vocês um pouco Da história dele E vamos ver Onde esse guri vai chegar Gostou do vídeo? Se inscreve no canal Eu esqueci De falar durante o conteúdo Deixa um like Deixa um comentário Escreve aí Sim E até o próximo vídeo Galera Tchau 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 Tchau